Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Rômulo Pessoal, nós estamos aqui hoje, vamos fazer a borda Nesse vídeo aqui, fazer a borda, o acabamento do vaso Ó o véi, fala véi, dá um alô pra galera aí Pessoal, aqui é o Roberto, lá de onde Roberto? Lá de Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul, lá de Bonito, do grupo aí, ó pessoal Vem aqui pra conhecer, aprender, fazer network Tá gostando? Opa, estou de bola O que você tá? É de verdade o negócio aqui ou é mentira que a gente põe nos vídeos? Não, é o vídeo e a cores aqui Funciona mesmo? Funciona É do jeito que a gente mostra? Do jeito que mostra Beleza, bora aí pessoal Vai aí véi Deixa eu pegar aqui Como é que você pega ele? Pode ir, pegou o ângulo dão Por baixo de dois? Tudo por baixo de dois? Não, agora ó Ah Cinha de dois Por baixo de um Por baixo de dois Por cima de um Por cima de um Por cima de trás Por cima de um Pode ir que tá legal Vai deixando as pontas aí, né? Pega sempre que tem dois juntos Pega que tem dois juntos e joga uma Aí pega que tem dois juntos e aí você pega sempre na frente Tindê Tindê Prendeu Voltou Pega de trás aqui Põe tudo Pra dar duas Pra dar duas Pra essa aí eu não sabia fazer não, véi Não, não É forte demais Tem acabamento demais Tem acabamento demais, né? Mas eu acredito que eu nunca fiz uma cesta Mais de 20 anos de profissão É, esse aí o cara tem que ver esse vídeo aqui mais de uma vez Pelo menos eu, né? No meu caso eu teria que ver, né? Alguns aí pegam de primeira Essa aí você vai fazer a borda por fora, né? É Aquela lá tá com a borda por dentro, né? É Aí o cara vai virar a borda, a borda vai tudo pra dentro Aí o cara vai, eu queria jogar pra fora Joga pra fora Você pode fazer a mesma coisa aí, só jogando pra dentro também, né? É Pode Só que daquela ali ele só fez é só assim, ó Por cima de um Por cima de dois Por cima de dois Fez o remate normal, querido Olha o monstro Aí é o mestre, cara Aí, pessoal Olha quem chegou aí, ó Dá um alô pro grupo aí Tira a máscara aí Aí é o monstro, Rogério Armação de alumínio, fala meu querido Bão ou não? Pegando a aula Vai, tá indo daí, né? Como dá quando eu tomar um café com você? Vai, demorou, o café lá, pega lá Tem bolo, tem pão Aí, ó Esse aí é a máscara de alumínio Isso aí é top, pesca a boca aí, ó Esse aí tem muitos anos Quantos anos, Rogério? Profissão Cinco anos Quantos anos de não profissão? Fala aí pra nós Não, é mais fácil falar de não profissão Nasceu dentro do cipó Nasceu dentro do cipó Esse aí é fera, viu? Agora esse aí faz Não faz tudo se a pensar Sabe aquela armação do Carlinho de alumínio? Toda desenhazinha, aquela grandona Parece aquelas cadeiras de pai de santo Ele fez É, tipo pai de santo aquele treino Não foi, Rogério? Pai, péssimo treino Deu trabalho com aquela cadeira aqui Nossa Não, e ele foi assim Não, moço, eu vou colocar vinho Dá uma coisa pra ficar Beleza, né? Vou colocar as coisas As faras de vinho, né? Que era mais fácil Ele queria tudo de alumínio Eu quis fazer as móveis Eu queria tudo de novo Eu queria tudo de novo Não, 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 eu queria tudo de novo Eu queria tudo de novo Eu sei que canseiro da minha vida Não, eu consegui muito Canseiro Agora não é sacanagem, não Você pode fechar o olho e falar assim Eu quero isso Não é só alumínio, não É alumínio, é ferro, é ferro, é ferro, é móvel de armazônia Inventa móveis Já inventou demais, né? Vou ter que sair de canseiro O apelido de monstro Não é à toa, não Já fica na cara, não? Não fica na cara, não Porque o bicho é broto mesmo Esse aqui é o Roberto Ele veio lá do Mato Grosso do Sul Lá de bonito Pra aprender Pegar os macetes aqui E fabricar lá Ele já tem uma estrutura lá já Querendo montar a fábrica de molde de alumínio, né? Porque lá na região não tem E aí, tipo, quais horas eu tô tentando, né? Eu falei, ah, eu vou lá vender Seu oportunidade com o homem Ele falou, Rampo, vim? Falei, rapaz Você tá esperando o quê? Mas aí você... Aí você quer montar a fábrica lá Ele já tem uma estrutura lá já Já tem duas mig Mas tem engenho Não, é que acontece Que nem eu falei pro Romulo Eu não tenho essa mão de obra lá, entendeu? Eu não tenho Não tem Cara que mexe com móveis Não tem artesano Não tem nada Aí, tipo, eu tô fazendo algumas peças Eu faço Eu faço, eu enrolo Mas não dá, né? Aí, tipo... Achar alguém pra ir lá passar uns três meses pescando É, uns três meses Só pescar também não dá não, né? Tem que... Ele diz que lá pega uns peixes Rapaz Ah, o velho também já aposentou O velho já tá aposentado aqui já Vem tirar o velho daqui O velho é o professor da galera, mano Você tá doido? O povo liberal tá lá os dias lá Ele leva ele Vai, tá, tá Vai lá pescar, ué Rapaz, é Rapaz, é O que? É, rapaz É, é complicado É Acabou que é bandoleiro mesmo assim Então que é bandoleiro mesmo Rapaz Como é que tá o retalho? Ele tá lá perto de você? Tá no meu quarto Ah, ele tá lá no seu quarto Ih, já tem uns dias que ele tá aí Seu a terra veio embora O povo tem plantar na Bahia E a hora que faz lá É tanto demais, mano Você vê a mansão que o cara vendeu Seu que tá embora, tá lá Agora O moleque vem tudo de boca O moleque vem tudo de boca O moleque vem tudo de boca É tudo de, sabe? Pra tudo bem, como é tudo Não entendi Não entendi Aí ele era mais vontade de vir alguém Treinar aqui Treinar aqui É Você não precisa prender tudo, né? Você tem que pegar o básico Você não faz não gabarito pra vender? Aí, ó Então É, a Davos Cama de piscina Caracol, né? A minhoca Minhoca É Tem gente querendo gabarito dessas cadeiras No Pará No Maranhão No Tocantins No Mato Grosso do Sul Eu tô com um cliente aqui Lá no Rio Grande do Sul Querendo gabarito Aí, ó Aí, pessoal Já tem o Rogério aqui Que faz uns gabaritos aí, viu? Bota ela na morse Qual? Minhoca Ela é Ela é O Binga pega muito que você Não pega? Binga, Rio Verde Eu acho bom dos seus gabaritos Que é facilitado De trabalhar Eu vi os gabaritos dos caras aí Que você sofre demais, moço Você tá doido? Tem que facilitar a vida, não tem? Não, moço Eu vejo uns gabaritos com os caras Parece que é Pra não ensinar, né? Não, o trem aqui é difícil demais Dá conta Nossa Senhora Eu cobrei uns 10 mil Pra poder ensinar Os caras lá Que tem uma fábrica Que tem um negócio Que eles falam de pés Tem que escutar Eu cobrei uns 10 mil Pra mim O cabarito Na minhoca As pormas dela Das carreiras da árvore A fábrica completa Pra esse caminho E Oito E lá oito vezes Os caras só Os caras só Ficam na minha Na ativa É mole demais Eu tava explicando pra ele A questão da tiga e a mig Pra você dar o acabamento Do polimento Primeiro você solta com a mig Colando Depois você vem com a tiga E depois você dá o polimento Aí fica perfeito O alumínio, viu? Aí pessoal Ele tá jogando Fazendo o primeiro arremate aqui E jogando as pontas Pra fora Aqui Aí depois Aqui vai ser feito Outro arremate Outro acabamento Aqui pra fora Já diferente Dessa aqui, né? Que foi feito O acabamento Pra pular de dentro Na cesta Não, vou pedir um arremate aqui Agora hein Rapaz Rapaz Já diferente É 3 5 6 40 40 50 100 Vermelha Amém. 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 Qual que é aquela cana que ela tem para tipo, É um, é quase uma minha prova, só que ela tem tipo, parece que faz um, um alfa, sabe, o alfa, o ômega, o alfa, que ele faz assim, tipo assim, o infinito, o infinito, né, é um oito, deitado, é um oito, aham, é, tô tentando achar que você tomou um pouco, pra muita coisa que a gente sempre tem, ixi, é esse aqui, é, você tem que focar, é igual cama de piscina, você vai acrescentar, sabe o que, uma bolinha debaixo da perna, um negocinho ali, entendeu, e trava mais, e o tanto que ela deixa a peça mais bonita, É, a bola Não, não, não há mórra lá na cenourinha minha mãe, eu quero calar o tempo lá, também, você pega já conta, vem compreende, vai lá na perna de outro lado, vai lá para ómpar, pega cairm, que bom. Porque se esse bom cara daqui até pra lá, pode ser difícil. Vou parar aqui no vovô não, não tem, né? É, na hora parece um... Sempre tem um... Principalmente para apontar a bora. Sempre tem um querendo ir embora. Bora aí, tem um leite. Vira aí, meu querido. Vá lá, mãe. Acho que acho que é bom até pra lembrar, tá vendo? Já que eu esqueci. Mas é quando eu dei um pedazinho. Não muda mesmo, Tata. Muda não, moço. Tem bem, tem bem, tem bem, tem bem, tá bom. Mas o modelo aí pra me lembrar, eu perdi. Troquei o celular. Tá, tá aqui. Pera aí. Fala, Faltina. Prontinho, só vim buscar. Então, beleza, então. Você vai sair no vídeo que eu tô fazendo aqui, que eu tô ao vivo. Chegou a entrada... Vai, pelo telefone. Faltina, falou, meu querido. Pessoal, essa foi a primeira parte do arremate aí, ó. Agora vai fazer a parte de fora do arremate. Mas primeiro a gente vai tomar um cafezinho. Beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto aí. Até depois do fim.